Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer esse nosso vestido aqui, o nosso vestido estampunk. Olha só que lindo que é esse vestido. Vou estar fazendo ele hoje aqui no canal. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, Facebook, eu tenho o meu Facebook, meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer essa peça então? Vem comigo, é rapidinho. Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Oi, meu povo! Vamos fazer então o nosso vestido estampunk, tá? Eu já expliquei lá, quem acompanha a gente no Instagram já sabe qual é o conceito, né, do estampunk, né? Então, vocês que não acompanham, acompanha a gente lá no Instagram. A gente trouxe o conceito, tudo certinho, tá? Então, a gente vai estar fazendo o vestido hoje, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de essa cianinha, né? Essas babadinhas aqui, tá? No preto. Correntes, tá? Correntes, tá? Correntezinhas, pra gente pôr na peça, tá? Vamos precisar de botões dourados ou esses apliques aqui, né? Esses botõezinhos aqui, tá? A gente vai precisar. Vélculos, a gente vai precisar de vélculos, tá? E os nossos moldes, né? Então, aqui eu tô usando tricoline, tá? Preto, aqui. Esse molde duas vezes dobrado. Esse aqui é o molde do filete da guia, vou fazer em preto, tá? A manguinha, vou fazer em poá, preto, quatro vezes, tá? Então, duas vezes esse, uma vez o filete e quatro vezes a manguinha. O corpo, duas vezes dobrado. Saia menor, uma vez. Saia maior, uma vez dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, bora começar a fazer a nossa peça. Vamos começar com as nossas saias, tá? Vamos passar essa nossa grega aqui, tá? Na saia. Eu vou fazer isso na overlock, tá? Você pode tá fazendo aqui na reta, né? Eu vou fazer isso na overlock, que eu acho mais fácil. Aí, depois, é só dobrar e fazer a bainha, tá? Então, bora lá no overlock fazer isso. Eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Bora lá. Então, tá aqui, ó. Pregamos os babadinhos nas saias. Agora, a gente vai virar. E vamos passar uma costura aqui. Pregamos os babadinhos nas saias. Pregamos os babadinhos nas saias. Não, cê. Não, cê. Pregamos as saias. Pregamos as saias. Pregamos as saias. Pregamos as swadilas. Vamos lá. Ficou assim. Agora a gente vai achar o meio. Fazer um pique. Vai pegar a menor, achar o meio também. Fazer um pique. Meio com meio. E aqui a gente vai transir essa ensaio. Colocamos o alfinete aqui no meio, né? Passar um postinho. E aí? 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 Franzida a saia, reserva. Vamos pegar as mandas. Passar uma costura aqui. Vou fazer com a linha branca mesmo, mas vocês fazem com a linha preta, tá, gente? Vamos fazer com a linha branca. 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 Assim, mais uma coisa com esse aqui. Então, vamos lá. Aqui, reserva. Esqueci de falar, mas vocês vão usar a minha argola também, tá? Pra fazer a guia, né? Então, aqui, a gente vai fazer a nossa guia. Lembrando, gente, que essa peça aqui é para o pé de andar em ambientes internos, tá? Não externos. Porque é com velcro, né? Se você for querer fazer pra ele passear pra fora, ambientes externos, é você ter que colocar o nosso fecho, né? Tem que colocar um fecho na barriga, pelo menos, tá bom? Isso eu já expliquei pra vocês. Então, aqui, a gente coloca nessa guia. Reserva também. Vamos pegar esse molde aqui, tá? Então, esse molde aqui, vocês vão ter lá, tá? O molde inteiro. E esse molde aqui, que é o fogo, tá? Ó, que é o fogo, ele é mais curto, tá? Vocês vão passar uma costura aqui. E, ó, que é o fogo. Vamos fazer piques. Vamos virar. Se você quiser passar, você já dá uma passadinha, né, no ferro. Pra ficar bem acentrado, tá? Agora, vamos pegar um desconto aqui. E aí Nove. 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 Vamos lá. E agora, a gente vai passar uma costura aqui, juntando aqui as peças. A gente vai passar uma costura aqui. A gente vai passar uma costura aqui. E a gente vai passar uma costura aqui. A gente vai passar uma costura aqui. Ficou assim. Agora, aqui. Aqui, nós temos que colocar a nossa corrente aqui. Assim. Aqui. Então, aqui nós vamos colocar a nossa corrente e os nossos enfeites, né? Então, vou marcar certinho. Aonde que vai... Aqui. Aqui. Aqui vai outro. Aqui. Aqui vai outro. Marcadinho, a gente vai colocar aqui. Aplicar esses botãozinhos aqui. Já voltamos. Eu vou colocar as correntes agora, tá? A corrente é o seguinte. Você vai... Aqui. 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 Vou passar uma costura aqui, tá? Eu vou costurar na mão. Daí vai ficar mais firme. E não tem perigo. Do bichinho. Arrancar, né? Ou dormir. Ó. Aqui. Arrancar. 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 Aqui colocamos as correntes. Ok? Agora, vamos colocar as nossas saia neles. Desaxar o meio aqui. O meio. O meio aqui. E vamos pegar aqui. O meio aqui. O meio aqui. E vamos pegar as nossas lâminhas. E vamos pegar aqui. Tá? Tá? Vai ter a marcação. Ali é onde vocês vão pegar as lâminhas, tá? Mesma coisa aqui. Vamos pegar as lâminhas. E aí, vamos pegar as lâminhas. Vamos pegar as lâminhas. Vamos pegar o nosso frango. Vamos pegar o nosso frango. Vamos pegar as lâminhas. Vamos pegar as lâminhas. Vamos pegar as lâminhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente alfinetou, a gente vai passar uma costura por tudo, tá? Vai deixar só aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Vamos lá. 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 Ficou assim, agora a gente vai passar um preço ponto na peça toda, tá? A gente vai aproveitar e fechar aqui esse buraco que a gente deixou ali, tá? Vamos passar um preço ponto na peça toda. Ficou assim, agora a gente vai passar um pouco na peça toda, tá? Ficou assim, agora a gente vai passar um pouco na peça toda, tá? Ficou assim, agora a gente vai passar um pouco na peça. Vamos lá. Ficou assim. Agora vamos colocar os nossos bélgulos. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim a nossa peça. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí. Porque o mercado pet não para de crescer, né? Então, gente, por hoje é só. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.